Toyota Hilux Toyota Hilux 2021 com 204 cavalos, caminhonete zero quilômetro com apenas 100 km rodados gostou desses tanques dela aí? gostou desses pneus dessa altura? quer saber como é que ela ficou assim? acompanha o vídeo após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o Netão falamos direto da Águia Mecânica 4x4 e vamos começar mais um BDA 4x4 o seu canal de caminhonetes do Youtube muitos já estão dizendo que além de seu canal preferido é o maior canal de caminhonetes do Youtube de manutenção de mecânica 4x4 dizem que este é o maior não sei só sei que é o canal preferido se você assistir 3 vídeos nossos você vira fã existem pessoas que já viraram fã no primeiro vídeo então não se não se faça de rogado arriba o dedo do like aí e se inscreve no canal beleza? olha o que nós temos aqui moçada Hilux eu não sei o apelido que deram para essa caminhonete ainda mas é 2021 o novo motor de 200 cavalos 204 cavalos instalando kit altura by Águia exatamente Águia acessórios originais é isso aí by Águia fica em inglês né nós gostamos de falar em português olha aí moçada caminhonete zero absolutamente zero 100 km rodados olha essa frente dela aí até caiu a placa moçada olha só até caiu a placa olha que beleza moçada show de bola né olha aí moçada saiu da concessionária veio direto para cá já veio direto moçada olha aí nova Hilux SRX motor de 200 cavalos temos uma raridade aqui na oficina né moçada essa caminhonete aqui tem fila de espera de 4 meses alguns dizem de 6 meses bom vamos lá como é kit altura vamos lá milionário faz um favor para nós aqui melhor usar ele mesmo o Mr. Hilux tem que ser ele né o Mr. Hilux vamos ver a altura a altura antes do kit altura 80 ó 80 tá ali certo 86.8 por baixo do paralama certo 86.8 moçada vamos ver do outro lado do milionário para dar que ele confere sempre dá uma diferencinha né 86.8 aqui 88.8 moçada ô louco tá certo 2 centímetros moçada pelos nossas contas 2 centímetros de altura a Hilux esse negócio de ficar embaixo do lado de lá né bateria tanque tudo do meu lado exatamente bem lembrado milionário bateria e tanque desse lado aqui moçada mas enfim vocês viram a altura anterior certo e aí a gente vai colocar agora o kit altura águia acessórios originais beleza kit altura aqui da águia muito bem e mais moçada e mais não só o kit altura aí ele moçada menino chinês a Hilux a Hilux a Hilux olha aí moçada lembra que eu falei pra vocês né toda vez que monta pneu você fala isso beleza eu disse que eu comprei uma máquina de pneu de montagem de pneus porque muitos clientes trocam os pneus aí tinha que sair daqui correndo com 4 rodas volta com 4 rodas não cabe na caminhonete enfim agora aí ó na Hilux o kit altura mais 4 BF 4 BF 265 70 18 moçada então vai lá agora na Hilux 4 BF 265 70 18 vamos ver qual que é a medida do original olha quem tá fazendo barulho olha quem tá fazendo barulho olha a cara de quem tá fazendo barulho olha quem tá fazendo barulho hoje Fresh Neg o original da caminhonete é esse Bridgestone Dweller na medida 265 265 18 265 60 18 vamos botar o 265 70 18 beleza então é isso moçada vamos começar agora aí a nova Hilux instalando kit altura by Águia um oferecimento da Águia Automecânica 4x4 olha essa frente aí olha essa frente que é isso aí moçada show de bola né o caminhonete aí tá com fila de espera quatro a seis meses de fila de espera ainda mais essa SRX aí e o cheiro lá dentro e o cheiro aqui dentro o que que é isso hein o Leonardo queria dormir lá dentro hoje né Leonardo que cheiro moçada olha lá não dá pra ver a quilometragem mas é 100 quilômetros depois eu mostro pra vocês a quilometragem eu queria ver se eles conseguiam captar o cheiro aí mas não conseguem ainda né mas é isso aí vamos agora remover ali os pneus tirar pneu tirar e fazer a instalação do kit altura beleza bora lá então aí moçada do BDA Hilux incrivelmente prata fazendo instalação kit altura olha que coisa espetacular uma caminhonete zero moçada coisa linda né coisa linda moçada olha aí que beleza umas etiquetinhas nas peças olha aqui etiquetas originais nas peças no semi-eixo controle de qualidade ali na na braçadeira tá vendo essa pintinha laranjada aqui ó controle de qualidade ali controle de qualidade aqui ó veio um veio um um mecânico apertou essa porca e marcou aqui que tava apertada entendeu ele veio aqui conferiu apertou ok enfim todo mundo olhando aqui ó pinça novinha que beleza né alguém conferiu se tava justo aí finalizou aqui aqui dois mecânicos passaram por aqui um da canetinha cinza e um da verde um talvez viu estanqueidade outro viu fixação enfim beleza ó já tiramos fora aqui o o abraçadeira do do estabilizador já tudo mançada show de bola né mançada show de bola vamos olhar embaixo dela ó os amortecedores foram removidos netão que marca esse amortecedor aí netão monroe monroe é aquele ali frente de guerra né o dela novinho aí moçada aqui ó tem um controle de qualidade controle de qualidade almocedor novinho vamos ver a marca dele moçada só como falei pra vocês aqui ó monroe indústria argentina ó moçada naquele teve um vídeo de uma Hilux de barulho e eu falei que 2012 que era o ano esse vídeo aqui ó mas não tá 2012 é o número da peça código interno dela beleza ó mas é monroe mas tem mas é original mas é gênero de toyota olha aí é monroe ó monroe freak rot mas é original toyota ó o símbolo toyota em cima aí e esse 2012 aqui é um número de série tá eu falei que era o ano do amortecedor mas não é não que a caminete já está no ar ou melhor já está no alto o Leonardo falou vou até tirar a primeira vez o peito de ar moçada olha que interessante olha aí olha só tudo bonitinho tudo certinho tudo top gun né dimas se bem que também já fizemos um serviço desse aqui na triton né moçada quem lembra ó moçada tudo organizado tudo limpinho cheirando a tinta literalmente cheirando a tinta olha a atualização da bucha aqui ó essa bucha ela era reta aqui ó a 2021 tá vindo com a aba olha só tá vindo com a aba beleza então são essas atualizações das peças aqui eu vou dizer pra vocês o seguinte deve ser essa bucha deve ser em duas partes agora antigamente vinha uma bucha só que você colocava aqui eu sou capaz de apostar que é duas peças agora uma entra desse lado e uma entra desse lado aqui atualizações moçada que os projetos vão sofrendo ao longo do do tempo para melhorar do desempenho então é isso moçada tem que remover os dois amortecedores pra gente colocar o kit altura show de bola show de bola deixa eu baixar um pouco aqui só pra não ficar aquela luminosidade ali eu acabei de falar que o colocamos uma triton que o kit altura não colocou uma triton então esse vídeo aqui uma triton zero a gente colocou um kit altura só que naquela triton foi kit altura dessas empresas que instalam o nosso aqui é o mais digamos comportado mas também fica style fica top na altura correta eu diria beleza e aqui moçada o milionário chegou aqui foi buscar uns parafusos olha o recurso que a gente vai fazer moçada põe em cima aqui você dá pra colocar rapidão aqui do lado assim só pra mostrar atirar atirar não só moçada olha aqui ó aí ó moçada tão vendo aqui nós tem um mais alto aqui a gente vai fazer o que vai colocar esse mais alto do lado esquerdo do lado motorista e o mais baixo do lado direito por quê? pra tentar igualar a altura beleza vamos fazer esse recurso aí moçada kit altura baiáguia também tem atualizações agora aí a gente vai fazer isso agora atualizando o kit altura baiáguia o cálcio do lado esquerdo vai ser um pouco mais alto que o do lado direito beleza e ele mesmo o milionário agarrado na orelha moçada e aqui tá o menino chinês filho de dona salete vai moçada os pneus olha o menino chinês já tem dois prontos aqui um aqui tá desmontando as rodas aqui top hein top olha os pneus aqui zero moçada pneusada zero 100 quilômetros é o quilômetro que a caminhete rodou quatro pneus zerados aqui olha lá o menino chinês toda a sua habilidade toda a sua categoria toda a sua competência que beleza moçada vocês já viram o vídeo de pneu né olha os bitters aí vamos mexer na vamos ganhar na orelha dela então é isso moçada Toyota Hilux 2021 motor novo 220 cavalos instalação de kit altura baiaguia top né é isso aí kit altura baiaguia olha que beleza moçada vamos pintar de pretinho ali ó pra ficar top moçada vamos deixar esse como branco aí na suspensão né vai ficar original olha que beleza esse é o milionário ele manja moçada parece que o que o spray sai do dedo dele moçada parece que ele aperta a unha sai a tinta parece o homem aranha meu Deus do céu só que é o homem tinta já tá no lugar já tá no lugar ó milionário olha aí moçada já tá no lugar olha aí moçada você fala que foi manipulada essa suspensão você não fala tá original protocolo águia olha o pedaço que top parece o Darth Vader olha lá show o menino que nem está balanceando os pneus lá e já vamos deixar ela zero daqui a pouco vamos ver o resultado final olha como que ficou bonita essa Hilux com esses BF moçada fala a verdade o tal do pneu BF na Hilux ordem e essa novona aqui ainda olha aí que beleza moçada ó o milionário aqui moçada cadê o segredo moçada olha aqui moçada essa aqui ó é uma chave segredo da Hilux tá original ó ó ela vem com quatro parafusos normal porca 21 e cada uma tem essa chave segreda aqui ó olha lá cada roda tem essa chave segreda aí ó e aqui deixa eu ligar o farol vamos ver aí moçada ah melhorou sem o farol né tem hora que tem que ser sem o farol olha aí tá vendo a chave segredo encaixa aqui nessa porca aí você coloca lá ó ó beleza olha lá aquele mapinha tipo esse mapinha ali e olha ali ó tá vendo então ó todas as rodas tem uma porca segredo portanto não perca essa porca moçada toda Hilux vem com uma dessa certo olha aí encaixa aqui ó encaixa lá ó tá vendo ó não encaixou ó ó você dá uma movimentadinha pra lá e pra cá ó tchan tchan olha aqui ó tá lá certo só dá só você girar ela pressionando ó que ela encaixa ó você vai girando ó tá lá pronto sem erro moçada você colocou o adetão não tá encaixando então você põe ela aqui ó não encaixou ó não encaixou beleza você segura ó não encaixou né você segura pressionando e vai girando ó ó pronto até estala viu ó você segura pressionando pronto aí você engata a própria chave aqui ó a mesma que você solta essa porca aí você engata ela aqui e tira ela por aqui beleza chave segredo da Hilux nova é isso aí agora vai chegar o momento que vocês estão esperando né vamos ver como é que ficou a altura tem que baixar ela no chão dar uma volta e vir medir depois tá não pode baixar medir agora quando coloca no chão não tem que medir a volta fala nisso olha quem veio nos visitar hoje a Exterminadora já fez a primeira viagem dela já moçada já foi na beira do rio já andou 1200 quilômetros já estamos programando a primeira revisão que é com mil e nesse caso aqui vai ser uns 1500 já vou mil e pouco já tava já estamos falando com o Diceu aqui pra gente fazer a revisão dela beleza então é isso aí aí claro vou fazer o vídeo né Exterminadora mil quilômetros depois ou 1500 primeira revisão da Exterminadora depois da revitalização combinado então é isso aí olha só show de bola moçada é isso aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E bola, beleza? É isso aí. Milionário vai levar ela para alinhar agora. Olha que linda ficou essa Hilux com os famosos pneu BF, moçada. Os míticos pneu BF. Olha essa frente, como foi imponente. É impressionante, né, moçada? Como que o tal do pneu na camionete faz uma diferença, hein? Olha aí. Show, moçada. O milionário já deu uma volta nela, agora sentou a suspensão. Agora vamos fazer o quê? Agora a gente vai mandar alinhar. Mas a nossa parte de instalação está pronta. Olha aí, moçada. E claro, a parte que vocês querem saber, né? Conferir o... Conferir o... A altura, moçada. Melhor, você lembra quanto ficou aí na altura aí? A anterior? 86. Moçada, ó. Essa aqui, ó. Ó, com 90 aqui. Então esse lado ficou 94,8. Por baixo do paralama aí, tá vendo? 94,8. Por baixo do paralama. Beleza? E esse lado aqui... Ficou 94... 93,8 por baixo do paralama, ó. Levando em consideração que no começo... Deixa eu apagar o farol. Levando em consideração que no começo estava 2 centímetros de diferença, agora ficou só um. Ficou bem melhor agora, certo? Porque vocês que acompanham o canal sabem que essas caminete não batem a altura. Aí, moçada. Aumentou para 93,8 esse lado aqui. Olha lá. Ó, 93,8 aí por debaixo do paralama. E do outro lado, 94,8. Tava... Eu vou colocar aí embaixo aí, moçada. As alturas anteriores. O antes e o depois, beleza? É isso aí, 94,8. Combinado? Então é isso aí, moçada. Instalação, kit altura, Baiaglia pronto. Mais quatro pneus BF, zero quilômetro. Zero, zero zerada. Show de bola, hein, moçada. Show de bola. Linda, né? Certamente que sim. Gostou desse vídeo? Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo 4x4? Instalação de acessórios, pneus, manutenção. Então é nesse canal que você deve se inscrever. Você precisa se inscrever nesse canal para ficar por dentro de todas essas informações do mundo 4x4, beleza? Pois a Águia Mecânica 4x4 é uma oficina especializada nas brutas do nosso Brasil varonil. E claro, instalação de acessórios. Como eu já expliquei em outros vídeos, nós temos esse nosso kit altura aqui, personalizado da oficina. Beleza, moçada? Gostaram aí? Ficou bonito, né? Bonito, bonito, bonito. Linda essa caminhonete. Show de bola, né? E como que muda a presença, a imponência com esses pneus BF, né? 100%, moçada. 100%. Ficou. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, lhe abraço.